Meus parabéns, parabéns pra você, dessa dada querida, muitas felicidades e outros anos de felicidade. Meu maravilhoso, seu Xaga Martim, um abraço do seu ex-jogador, ponteiro direito, camisa 7, do Santa Cruz de Muniz do Futebol. Parabéns, saúde e muita paz pra você e toda a sua família. Saudade, 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 saudade não mata mais malta. Pronto, que a sua caminhada seja de muita luz, que o amor seja a luz da sua vida e que a felicidade reje no seu coração. Parabéns, Xaga Martim!